MÚSICA 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 Estavas sempre pronto a te unir Alguém que por qualquer desgraça Neste mundo quer partir A onda que no rio passa E o número fica gravado O povo com resistência Por nós irás sempre lembrado O povo no miúdo Velho duque da ribeira Com os homens com galo e plagem Por isso desta meira Te prestamos a homenagem Levaste com o seu carinho Deixaste tanta saudade Traste-te o teu cantinho No porto tua cidade MÚSICA Levaste com o seu carinho Deixaste tanta saudade Traste-te o teu cantinho No porto tua cidade MÚSICA MÚSICA